Olá, muito boa noite, está no ar. O Sala Debate agora são 9 horas e 2 minutinhos. No sábado passado, dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Aproveitando a data, a gente resolveu discutir a relação entre a mulher e o mercado de trabalho. Só para complementar esse assunto, acabou de sair uma pesquisa do SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito do Brasil, em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, que diz o seguinte, 36%, mais de um terço das mulheres empreendedoras, largaram ou largariam os seus maridos, namorados, companheiras, em prol de uma ascensão no trabalho. 40% ficou na dúvida, ou seja, em cima do muro. Essa pesquisa foi feita em todos os estados da federação, ok? De quais maneiras o preconceito aparece e em que circunstâncias ele fica mais claro, hein? Quais áreas do mercado de trabalho ainda são tabus para as mulheres? Para responder essas e muitas, mas muitas outras questões, nós temos o prazer de trazer a Cíntia São Martins Fernandes, que é socióloga política e também é professora do curso de comunicação social da Universidade do Rio de Janeiro, ao ERG. Também veio ao nosso encontro a Luísa Betina Petrol Rodrigues, que é economista-chefe do SPC Brasil e é uma das realizadoras da pesquisa. E por fim, a Cristiane da Silva de Oliveira, que é empreendedora. Ela é dona do Favela IN, um albergue no coração da comunidade Chapéu Mangueira, no Leme, Zona Sul do Rio de Janeiro. Você que está em casa, eu quero saber a sua opinião também, hein? Conta os seus desafios no mercado de trabalho, como é que isso influencia no seu relacionamento. Participe com a gente, tem duas maneiras de entrar em contato, pelo Twitter, no arroba Canal Futura e pela nossa página no Facebook, o Canal Futura Oficial. Combinado? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sala Debate está no ar. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Muito boa noite. Professora, boa noite. Se sinta em casa. Posso te chamar de Cris, não posso? Pode, João. Cris, se sinta em casa também. Sabe de uma coisa? Eu fui ao Mercadão de Madureira, coração do Comércio Popular do Rio de Janeiro, junto ao Saara, para repercutir essa pesquisa que você fez. Querem saber o resultado? Vocês perdem. Então bota no ar aí. A senhora trocaria, se o seu trabalho chegasse para a senhora agora e falasse, olha, a senhora vai ter um aumento de 10 mil reais. 10 mil reais de salário ou marido? Trocava o maridão? Com certeza. Com certeza. E o amor? Que amor, cara? Se eu intencionasse largar, é porque não teria o apoio dele. Porque eu, como guerreira, ele também, enxergando isso, teria que me apoiar, né? Então seria um ajuste aí que não houve, né? Concordo. Por que você concorda? Porque vai me dar segurança. E o homem não dá segurança. Por que você escolheria o trabalho? Porque ele me dá mais dinheiro do que o namorado atualmente. E o amor, onde é que fica? A gente arruma outro. Mas aí no outro também o trabalho vai chegar e vai falar, olha, vai ter que escolher. Ou eu, ou ele. Qual seria a sua resposta? O trabalho. Você também? Você concorda com ela também? Com certeza. Trabalho da futuro, namorado não. Agora, se o seu emprego, vamos fingir, se o Josué não está aqui do meu lado, o emprego chegasse e falasse, olha, eu vou lhe dar um aumento de 10 mil reais. É um bom aumento. Botar 10 mil reais na conta, ou ele, ou eu. O que você colocaria na mesa para refletir sobre essa possibilidade? 10 mil reais é muito pouco. 20? Também não. 40 mil reais. Sobe mais para eu pensar melhor. Então vou colocar, estou vendo que você tem um valor, hein? Vou colocar 100 mil reais. 100 mil reais por mês, ou ele, ou eu. Ah, eu me divorciava e me tornava amante dele. Você vê, a gente fez uma brincadeira, mas vamos voltar aqui para o papo, que é sério. Professora, começo com você. A gente viu aqui milhões de casos de pessoas que trocariam os maridos por uma ascensão profissional. O que isso representa? Eu gostei muito da segunda mulher que falou que você retornou a ela, porque eu acho que ela tem, é muito interessante o que ela disse, porque ela diz do ajustamento, né? Quer dizer, acho que o que a gente busca, a maioria das mulheres, inclusive na pesquisa que foi realizada por você, né? É que mostra que o que nós queremos é que tenha um parceiro que venha com a gente, né? Quer dizer, que esteja ao nosso lado, não é isso? E que o nosso ganho, mais ou menos, não seja o mais importante nessa relação, né? Que seja alguém que construa uma vida com a gente e que esteja presente na nossa esfera amorosa, na nossa esfera econômica, compartilhando a vida, né? Eu acho que toda, tudo isso que ela diz de um modo muito simples, ela chama de ajustamento, porque não teve ajustamento, né? Eu acho que o que a gente vê nessas pesquisas é que trocaria, né? Mas também se essa pessoa não aceitasse, porque eu acho que ainda, a gente tem uma cultura, uma cultura dentro da nossa sociedade, que ainda entende o homem como provedor e ser provedor como ter poder dentro da casa, dentro das relações que ele vive, dentro da sociedade. Deixa eu trazer a Luiza para esse papo, porque temos vertentes na pesquisa que diz isso, né? Que mulheres, por exemplo, às vezes não querem, não aceitam ganhar mais. Queria que você falasse um pouquinho dessa vertente da pesquisa. Temos. A pesquisa da SPC Brasil, ele mostra, primeiro, a mulher gosta desse trabalho, né? Que ela faz. E essa pergunta, você largaria o marido, é um símbolo. O que a gente está dizendo, num caso que o seu marido, que já te apoia, né? Na maioria dos casos, dissesse ou eu ou trabalho, você largaria? Então, assim como você conseguiu as respostas no mercado, nós conseguimos a mesma resposta. Ou seja, 36% das mulheres diriam, sim, eu largaria, e mais um tanto, 40% diria que ia pensar. Isso tem tudo a ver com o perfil independente da mulher empreendedora e com o perfil independente da mulher em geral hoje na sociedade. A mulher quer ser apoiada no que faz. Por outro lado, a mulher também quer ter flexibilidade para lidar com as outras atividades, para cuidar dos filhos. Então, existem muitas demandas conflitantes para essa mulher. Combinar isso deve ser difícil, né, Cris? Me conta como é que você combina isso? Como é ser uma mulher empreendedora? Não é difícil, também não é tão fácil, né? Porque você ser empreendedora, você tem o seu horário, você tem que fazer o seu horário. Você ser mãe, você tem que fazer o seu horário. Ser esposa, ser dona de casa. Mas eu acho que tudo é questão de, como eu disse, uma parceria. Se você tem um parceiro, se você tem um esposo, que ele é o seu amigo, que até mesmo que ele discorde, mas ele te escuta, e vocês entram em acordo e conversam, Eu acho que as coisas vão se ajeitando com o tempo, né? Eu e meu esposo, nós somos assim. Eu comecei, como ele é o meu sócio, é um projeto familiar, mas assim, eu quando comecei a administrar o hostel, era só eu. De repente, eu comecei a trazer ele para trabalhar junto comigo, e nós dois trabalhando, e a gente divide as tarefas. Quando eu estou no hostel, ele está fazendo alguma coisa com as crianças. Quando ele está no hostel, eu me divido entre a casa e meus filhos. Então, é a questão só de entrar sempre em acordo, tem que haver um diálogo. Finge que não tem ninguém aqui, que ninguém está nos vendo. Mas se ele não te apoiasse, qual seria o fim desse caso? Dificilmente isso aconteceria entre nós, mas se fosse, se acontecesse, ia ficar muito difícil o relacionamento. Muito complicado, muito complicado. Mas a gente sempre entra, sempre consegue. Eu acho que você conversando com jeitinho, entendeu? Com carinho, sentando na hora certa, no momento certo. Eu acho que a gente sempre consegue uma parceria. De acordo com o Sebrae, 52% dos empresários com menos de 3 anos e meio de atividade são do sexo feminino. Eu quero saber qual é o perfil da empresária brasileira, dessa empreendedora. A empreendedora brasileira, segundo a nossa pesquisa, lá no SPC Brasil, o que nós descobrimos dessa empresária? Ela é uma empresária, em geral, casada, tem filhos, ela busca o setor de serviços, ou o setor, principalmente comércio e serviços, salão de cabeleireiro, algum tipo de serviço nesses ramos de comércio, de prestação de pequenos serviços. É uma pequena empresária, em geral, ela não tem funcionários, ou tem apenas um funcionário, e ela luta bastante para fazer o negócio crescer. Ela é bem otimista com o seu negócio, gosta muito, tem habilidade, e acredita no seu negócio. A gente tem pesquisas e mais pesquisas que empresas brasileiras falem antes dos dois anos. Não tem jeito. Fale mesmo, não tem para onde sair. Com a mulherada na frente, pilotando, é assim também? Também é assim, claro. A gente não entrevistou mulheres que foram à falência. Algumas das mulheres que a gente entrevistou já tiveram outra empresa, mas a gente não chegou a perguntar sobre isso. Mas, com certeza, o Brasil é um país difícil em termos de burocracia, ele é um país difícil para o pequeno empresário. Aí, seja homem, seja mulher. Agora, sabe uma coisa que é engraçada? A gente vê uma mulher na presidência da República, a gente vê uma empreendedora, vê vocês aqui, e a gente sabe que a realidade no nosso país nem sempre foi assim. Eu queria que você contextualizasse, professora, se possível, rapidamente, quais foram os desafios do século XX. Eu sei que é uma pergunta muito extensa, mas a gente pode pegar, por exemplo, o voto como um ponto neuvrálgico nessa questão da mulher no Brasil. Sim. O que eu acho que é importante, quer dizer, essa participação que é do espaço público, da mulher sair da vida privada e ir para o espaço público, participar das discussões políticas, que diz respeito à cidade, ao Estado, enfim, a todas as possíveis lutas e demandas políticas que se unir aos homens nessas demandas. Foi uma luta que se inicia no século XIX, que entra pelo século XX, uma luta feminina, e que não foi só no Brasil, você tem essas lutas pela Europa, pelos Estados Unidos, enfim, e que ganhou muita força em meados do século XX, mas que cada vez mais, e eu estou sendo muito rápida, cada vez mais, está dentro da realidade de uma pauta de luta da própria mulher na sociedade atual, que é, por exemplo, que mulheres se interessem por entrar no legislativo, por fazer parte da política, inclusive no fazer as leis, no estar dentro dos espaços que são também culturalmente, sempre foram destinados aos homens. Eu acho que isso é uma questão que não é só votar, mas está não só dentro do poder, no sentido de ocupar esses espaços de executivos, legislativos e judiciários, mas também dentro da sociedade civil, ser uma figura de articulação importante, o que eu acho que existe. Eu acho que a mulher, por exemplo, dentro das comunidades, dentro das ONGs, elas exercem um papel, eu não sei se você tem alguma pesquisa nesse sentido. Mas se a gente pega a política, por exemplo, professora, a gente tem uma representatividade muito pequena das mulheres e sabendo que as mulheres são 51%, 52% da população brasileira. Sim. E só complementando, acho que uma coisa interessante, foi uma mudança bem rápida, não só em termos políticos, mas também no mercado de trabalho. na década de 70, de cada 100 pessoas que trabalhavam nas cidades do Brasil, 14 eram mulheres. E hoje, de cada 100 pessoas, mais ou menos 48 são mulheres. Então, houve uma enorme expansão nos últimos 40 anos. Foi bem rápido, começaram com alguns movimentos nos últimos 40 anos, foram absolutamente transformadores. Ainda há muito o que fazer, mas já teve muita coisa que mudou. E eu acho que tem uma questão que é muito importante, que a gente tem que lembrar aqui, que nós vivemos em democracia, no Estado democrático, nos redemocratizamos, há pouquíssimo tempo, se a gente for pensar nisso. Então, junta-se esse pouco tempo que a gente tem de retomada da democracia, com a questão do machismo, que a gente viveu no Brasil sempre, ainda vive, em várias esferas, ainda sociais, e faz parte da nossa cultura, da nossa cultura, enquanto país, enquanto... Então, você tem aí algo que é muito recente na realidade. Eu acho que é lutar pelo mercado de trabalho, lutar por uma qualidade melhor de vida mesmo, poder ir ao mercado de trabalho e poder exercer um papel político importante também na sociedade. Eu acho que tudo isso vem junto. Que faz parte da empreendedora, faz um papel político fundamental. Sabe que, há um ano, o repórter Paulo de Moura fez uma matéria para o Jornal Futura sobre empreendimentos em comunidades do Rio de Janeiro. Foi daí que nós conhecemos a Cris. Vamos ver um pouquinho da matéria e, obviamente, por consequência, do trabalho da favela aí. Vamos ver. Com a presença da polícia pacificadora em algumas favelas, a atividade turística obteve um salto quantitativo. Além das grandes operadoras, surgiu espaço também para o morador dessas comunidades. Foi o que aconteceu com o Cristiane, que vive no Chapéu Mangueira, no bairro do Leme, e que é proprietária de um albergue. Com a presença do Sebrae na comunidade, Cristiane formalizou seu negócio no ano passado. Isso foi muito importante para a gente porque deu um suporte de como fazer com o fluxo de caixa, em questão de parte de nutrição, que a gente não tinha muita noção do que poderia colocar para as pessoas, o que era certo, o que não era higiene. E deu, assim, política ambiental, foi várias coisas, sabe, que fez uma mudança radical no nosso empreendimento. A gente faz um plano de ação para o desenvolvimento da atividade da cadeia produtiva. E nesse plano de ação entram tanto ações de capacitação, ações de crédito, ações de melhorias de infraestrutura, de acesso a mais mercados, e aí a gente vai executando isso junto com os empreendedores locais. Michel Rodrigues conheceu o hostel de Cristiane por causa de uma reportagem de uma revista. Gostou tanto da matéria que resolveu se hospedar na favela. Questão também cultural para acabar com o preconceito também, né, que o pessoal fora do Rio de Janeiro tem, né, também, sobre a comunidade. Cris, quero saber os desafios de um ano para cá, mas antes eu quero convidar quem está em casa a participar do Sala Debate. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente, hein, pelo Twitter, no arroba Canal Futura ou tem o nosso Facebook, que é o Canal Futura Oficial. Quero saber a sua opinião. É fácil ser mulher no mercado de trabalho? Quais são os desafios? Os preconceitos? Eles existem? Aparecem de quais formas? Contribua com a gente, beleza? Cris, desafios desse um ano para cá. O desafio desse ano para cá foi a questão de a Copa do Mundo, né, tá, é o é o burburinho do momento, né, as pessoas estão muito preocupadas com a Copa, o que vai acontecer na Copa, e a gente da comunidade também fica preocupada de o quê? mostrar um melhor trabalho, se qualificar, porque o hostel foi aberto, assim, vamos, um estrangeiro chegou na comunidade, gostou da comunidade, foi fazer um evento com a gente, ele é um guia, e ele, abrimos o hostel. Só que começou uma coisa muito assim, arrumar uma cama, servir um café da manhã, e isso pra mim era fácil, eu faço na minha casa. só que as coisas foi chegando a um certo nível de como saber falar o idioma, se capacitar, como fazer um bom atendimento, principalmente como fazer o controle de caixa, né, porque quando você trabalha mensalmente, eu já fui cabeleireira, já fui faxineira, já fiz vários outros trabalhos, recebia mensalmente, e você pegar dinheiro todo dia, diariamente, controlar aquele dinheiro, tendo filhos em casa, tendo gastos, é muito, foi muito complicado pra mim. Então, de ano pra cá, eu tô botando mais em prática o que foi passado na questão de consultoria que eu tive com o Sebrae. Então, melhorou bastante, eu tenho outra visão de empreendimento hoje, né, a gente tá se preparando pra atender, porque virão vários países pro Brasil, então a gente tem que saber qual é a cultura, qual o tipo de gastronomia, qual o tipo de atendimento, passando, se qualificando, né, eu tô entrando agora no curso de francês, né, e de inglês, pra poder atender os clientes, porque faz um diferencial muito grande, o carioca é muito receptivo, de atendimento, mas tem que ter esse diferencial. Você mudou o cardápio? Não, a feijoada é uma coisa que não muda, as pessoas chegam, eu tento botar outro tipo de comida, mas eles não, quero a feijoada, eu faço uma feijoada que eu falo que é sustentável, porque é uma feijoada, sustentável porque a gente utiliza tudo da feijoada, né, porque ontem você fazia a couve, tirava o talo, jogava no lixo, hoje você faz uma farofa vegetariana, a laranja que você era acompanhando a feijoada, a casca da laranja é pro lixo, hoje ela vira uma bala cristalizada, o abacaxi vira um suco, vira um doce, vira um chá, entendeu, então a gente utiliza tudo da feijoada, então a gente diz que a gente tem feijoada pra todos os gostos. Temos perguntas pra vocês, Fernanda Farias, obrigado pela sua participação, se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate. Professora, ser empreendedora é o perfil da mulher do século XXI? Ah, eu acho que sim, né, uma empreendedora em todos os sentidos, né, empreendedora nas várias identidades, e mais uma vez, esferas que a gente atua, né, ser empreendedora da sua própria vida, ser empreendedora do seu prazer, do seu desejo, né, nesse sentido de buscar quem é você, a sua identidade, e poder atuar no mundo como gente, como uma pessoa, né, que habita, né, os espaços, eu acho que é sim, que é essa busca, né, por atuação política, social, né, cultural. E essa atuação feminina, o que que causou no mercado? O que que causa no mercado de trabalho? Olha, eu acho que causa estranhamentos, né, porque você encontra situações de trabalho, ainda locais de trabalho, que ainda é ocupado muito pelos postos, né, e situações muito masculinas, por exemplo, eu lembro de uma vereadora de Santa Catarina, do PCdoB, que um dia, ela foi dar uma palestra numa aula minha e falou pra mim, você sabe que, que lá na Assembleia não existe banheiro feminino, né, voltando até o que a gente já tratou aqui anteriormente, né, e aí, né, quer dizer, esse é um dos casos, mas isso é só, é um pouco risível, mas é pra gente entender que ainda, né, quer dizer, eu acho que há um certo, né, há certos espaços que não é, que o machismo, que toda a nossa cultura patriarcal imperam, né, eu acho que tem estranhamentos como uma mulher está num cargo de poder, piadas, né, eu acho que até em relação a nossa própria presidenta da República, né, você escuta, escutou muito esse tipo de piada no momento das eleições, né, piadas que sempre foram ditas e que, como diria a Hannah Arendt, né, essa banalidade do mal, né, que sofrem os negros, as mulheres, né, os homossexuais, e que pra nós no Brasil, né, por ser esse país, né, também que tem esse certo, onde tem sempre que não há racismo, né, que sempre vivemos aí sem muitos preconceitos, e que eu acho que quando a mulher também sai, quando o homossexual e quando o negro assume determinados papéis, tudo isso vem à tona, né, quer dizer, essa discussão é importante também, porque vem à tona todos os preconceitos que a gente estava dizendo, então, há incômodos, mas há espaços que eu acho que a mulher também, ela entra e está conquistando aí o seu pedaço. Por falar em brigas de gêneros, a Maciana Freitas Souza, Maciana, obrigada pela sua participação, também se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate, tá? Ela diz o seguinte, Luísa, queria que você comentasse um pouco sobre elementos no que diz respeito à questão da divisão sexual no trabalho, isso no Estado capitalista. Tá. Primeiro, acho que eu preciso perguntar se essa divisão, ela é capitalista, né, não sei se ela é só capitalista, a divisão sexual do trabalho, ela é anterior ao capitalismo. Hoje, o que nós temos no Brasil, tem, existe uma divisão, sim, a gente percebe que as mulheres, elas estão principalmente em atividades de prestação de serviço, e aí eu vou incluir os serviços domésticos, né, basicamente, quase 100% das pessoas que trabalham em residências são mulheres, e também, como a nossa pesquisa do SPC Brasil mostrou, serviços como cabeleireiro, como pequeno comércio, costureira, os pequenos serviços também são dominados por mulheres, outros serviços são mais dominados por homens. Agora, por que isso tem muito a ver com cultura? Agora, essa questão cultural, desculpa te interromper, mas é para dar um dado que me chamou muita atenção, que é do ranking do Fórum Econômico Mundial. O Brasil, só para falar dessa questão de gêneros, o Brasil ocupa a posição de número 117, isso, de 136 países, no quesito de igualdade salarial entre homens e mulheres, ou seja, a gente avança, mas como onda, recuando. Como é que a gente quebra isso, definitivamente, Luísa? Tem muitas, tem muitas, muitos caminhos, o caminho mais certo, mas também o mais difícil, é uma educação continuada, tanto dos homens, quanto das mulheres. Além dos homens, aceitarem isso, as mulheres também precisam deixar, de aceitar, não é só um caminho de um lado só. Então, a mulher também não pode aceitar a piada. Quando a piada é feita, ela não pode aceitar. Então, existe um caminho longo de educação, mas existem algumas coisas que a lei pode ajudar. Então, no mercado de trabalho, especificamente, existe uma experiência nos países nórdicos, que é, que eles identificaram que a principal causa da diferença salarial é a questão da licença maternidade. Então, quando o empregador vai contratar alguém, ele fala, não vou contratar, porque eu vou ter que dar licença maternidade. Então, eles impuseram a licença paternidade também. Após a licença maternidade, o pai também tem que ficar em casa um período. Mas o período é muito pequeno. Seis meses. Do pai também. Do pai também. Na Noruega. Estou falando aqui no Brasil. Vamos retratar somente na nossa experiência brasileira. Certo. O pai fica em casa cinco dias. Isso. Por isso a diferença é grande, da salarial. Porque não faz diferença para a empresa ele ficar cinco dias agora, quatro meses faz. Então, quando se impõe a licença paternidade, o risco para a empresa é o mesmo. Então, a diferença, então ele fala, não vou pagar menos para a mulher. Tanto faz eu contratar um homem ou uma mulher, vai ter que ter licença. Então, a diferença salarial nos países nórdicos é a menor do mundo. Essa é a resposta, né? A Lívia Arruda Avila. Lívia, obrigada pela sua participação. A Lívia diz o seguinte, vocês poderiam falar como conseguir a consultoria do Sebrae, principalmente para quem é do interior, que tem pouco acesso, como fazer. Eu vou lhe dar o site do Sebrae, que é esse que está na sua telinha. O sebrae.com.br. Aqui você tem todas as questões. É muito fácil. O site é explicativo, tem Sebrae nos estados, temas de interesse, serviços online. Fique à vontade aqui no site do Sebrae, tem a ouvidoria, você também pode entrar em contato com eles. Então, a sua resposta está aqui, olha, www.sebrae.com.br. Também tem uma outra pesquisa, professora, que me chamou a atenção, que é do DS, que diz o seguinte, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que as mulheres já são 56,2% do mercado, apesar da participação da mulher no mercado de trabalho ter crescido, o salário não aumentou. Que é exatamente essas questões das barreiras que são impostas. Perguntei para a Luísa e repito essa pergunta para você, porque acho de imenso valor. Como é que a gente consegue quebrar essas barreiras? Como é que a gente consegue avançar ainda mais? Apesar de dados como esse. Apesar de dados como esse. Eu concordo com a Luísa, porque eu acho que a gente tem que romper essa... Tem essa questão de uma certa economidade no mercado de trabalho. Eu acho que não precisa existir essa diferença. Mas eu acho que... A gente estava conversando aqui antes que tem mulheres que sabem que se ganhar mais, vão ter maior responsabilidade dentro do seu trabalho. E tem uma coisa que é cultural na nossa sociedade, que é quem geralmente cuida dos filhos e que tem dupla jornada de trabalho, acaba sendo a mulher ainda. Por isso também que eu acho importante isso que a Luísa acabou de colocar, que essa economidade, ela também vai ser melhor, melhorada, vai ser mais acentuada no momento que os homens também assumam essa dupla jornada de trabalho junto com a mulher. Tu quer dizer, o não ganhar... Quando ela faz uma escolha também de não aceitar um trabalho que ganhe mais, ela sabe também que tem noção... Ela não quer abrir mão da família, ou da família independente, de que família seja essa, que modelo de família seja esse. Então, ela prefere ainda talvez quando ela faz essa escolha, cuidar também dessa outra esfera da vida dela, que é a esfera de uma realização pessoal, amorosa, afetiva. Os dados do IBGE mostram com muita solidez que o homem trabalha mais fora de casa. A mulher trabalha menos, na média, mas somando o tempo que ela trabalha fora de casa com o tempo que ela faz as tarefas domésticas, ela trabalha muito mais que o homem. Então, a pergunta é por que ela ganha menos? Em parte, ela ganha menos porque ela escolhe um trabalho em que ela tem uma jornada menor. Ou porque ela vai fazer menos hora extra. Refletindo sobre todos aqueles pontos... Exatamente. Ela escolhe. Eu tenho que ir para o intervalo rapidinho, e depois, no segundo bloco, a gente vai falar de preconceitos, de machismo. Eu quero a sua participação. Tem o nosso Facebook, o Canal Futuro Oficial, e tem o nosso Twitter, o arroba Canal Futuro. Eu estou esperando a sua questão, e aqui já tem um montão. Você pode entrar em contato com a gente, tá bom? Vamos rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho